Olá gente, estou passando para fazer um convite bem especial. Hoje tem esporte em debate a partir de 8 da noite na tela da TV Assembleia. No programa de hoje você vai acompanhar o que aconteceu na última rodada da fase de classificação do Campeonato Maraeste de Futebol em seu segundo turno. O moto eliminado, o Sampaio aos trancos e barrancos classificado, Juventude e Tum Tum rebaixados para a Série B. Vamos falar inclusive de Rali Ilha Magnética que vem aí neste mês de abril, São Luís se transforma na capital do norte e nordeste de Rali. Tudo isso e muito mais no Esporte em Debate de hoje. A gente espera por você. Tchau gente, até lá.